Inatinho passa lá pelo lado esquerdo, pede no meio, Diego Clementino recebeu, preparou o chute e desistiu. A sobra de Raul, de calcanhar pro Diego Clementino, pode pintar mais um! Gol do ABC! Diego Clementino, um passe de calcanhar do Raul. Faz a festa ao torcedor do ABC aqui no Frasqueirão. Olha a jogada, de calcanhar, que passe enjoado do Raul. E teve tranquilidade o Diego Clementino, pra vencer o goleiro Juliano, é o terceiro do jogo, ABC 3, Guarani 0, Mário Flávio.